O povo da nossa cidade, pelo menos, não tem muito costume de assistir telejornal, de assistir notícias, então o Twitter meio que era uma forma que, pelo menos eu, tinha de ter notícias do mundo inteiro. Então, tipo, eu meio que perdi um pouco o contato com o mundo afora, não sei o quê, tudo mais, também de me distrair, também havia bastante entretenimento, então, tipo, querendo ou não, tá virando uma nova realidade pra mim agora. Eu, sinceramente, achei que tá certo, assim, porque todo mundo que eu conheço que usa Twitter, assim, acaba perdendo um pouco, assim, se perdendo um pouco no que é realidade, que é falso, assim, né? Mas também não sei, assim, deveria ter uma rede social, assim, eu não acho que seja 8,80, né? Poderia ter uma regulação ali, né? Mas eu acho que tá certo, se o Elon Musk quiser vir aqui e achar que isso aqui é terra da banana, ele tá errado, tipo... É, não dá mais pra acessar nada. Era um espaço muito mais, é, livre, assim, pra, pra vários discursos, né? Tanto que, assim, tinham muitos discursos preconceituosos, tudo, que eu acho que realmente foi um lado positivo que acabou o Twitter. Só que também tinham muitos movimentos que são bons, movimentos bons ou até mesmo campanhas, ONGs, tudo, que perderam o seu espaço. Olha, eu, em relação a bloqueio, essas coisas, eu sou meio contra, mas eu sou a favor da regulamentação de algumas coisas. Eu sei que o Telegram teve um problema também, eu acho que o Twitter poderia ser regulamentado porque é meio terra de ninguém lá, terra sem lei. Eu acho isso meio arriscado.